E aê? Ah, o YouTube. Essa plataforma mágica onde milhões de pessoas passam horas e horas dos seus dias assistindo vídeos aleatórios. E dentre todas essas pessoas, existem aquelas que querem se tornar YouTuber, criar conteúdo... E talvez, quem sabe, mudar de vida. A questão aqui é que, pra você se tornar YouTuber, antes de qualquer coisa, você precisa... Como eu posso dizer, ser um canal pequeno é o terror de todos os criadores. Se você não tem inscritos, ninguém vai ver seu vídeo. E se ninguém vê seu vídeo, o YouTube não te recomenda pra ninguém. Como ele não te recomenda pra ninguém, ninguém vê seu vídeo e esse ciclo se repete indefinidamente. Mas, se você é desconhecido na internet, essa é a única forma e você vai ter que passar por isso. Ah, esse é o problema de ser um YouTuber. São tantas as pessoas com sonhos, criando expectativas, querendo mudar de vida. E essa plataforma, ela é tão complicada e difícil. Não é à toa que a grande maioria das pessoas desiste antes de ter algum resultado satisfatório. Algumas pessoas apelam pra conteúdos ridículos, na expectativa de conseguir chegar a ser alguém nessa plataforma. Outras fazem um conteúdo maravilhoso, mas depois de alguns vídeos sem ver nenhum resultado significante, elas simplesmente desistem. Essa plataforma é linda, eu amo o YouTube. Mas não é qualquer um que vai conseguir ter algum resultado nela. A questão é, você é qualquer um? Por que você não tenta mudar um pouquinho de mentalidade? Pensar de uma forma que, se alguém fez, é possível que eu faça também. Quer dizer, se alguém fez, eu consigo fazer. Se ninguém fez, eu vou ser o primeiro. Mas é tão difícil conseguir pensar assim. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Eu mesmo tô começando esse canal sem nenhuma expectativa. Mas eu não tenho a menor intenção de desistir. Por mais que pra mim, por enquanto, esse canal não passe de um hobby e eu vá demorar muito tempo pra crescer ele. Esse aqui vai ser um canal de opinião, onde eu possa expressar o que eu sinto e o que eu penso sobre os assuntos. Quando eu vejo assuntos polêmicos e relevantes na internet, eu fico com muita vontade de falar sobre eles. O problema é que as pessoas que eu conheço pessoalmente não acompanham esse tipo de coisa. E quando eu faço um comentário em algum vídeo, o alcance é tão baixo que fica até sem graça. Nem que eu poste meus vídeos nesse canal e eles peguem menos de 10 visualizações. São 10 pessoas que viram e escutaram o que eu tenho a falar. 10 pessoas com quem eu posso debater sobre isso. O que você acha de ser o centro das atenções de 10 ou 12 pessoas? O grande problema do YouTube são os números. Quando você vê aquele vídeo com milhares ou milhões de visualizações, você fica até intimidado. Mas você que tem um canal pequeno ou que tá começando um canal pequeno, se esquece que você tá falando com, por exemplo, 10 pessoas ao mesmo tempo. E o mais importante, essas 10 pessoas não são obrigadas a te escutar. Não é como se fosse um trabalho da escola, onde você vai lá na frente e toda turma é obrigada a escutar tudo que você tem a dizer. São aquelas poucas pessoas que clicaram no seu vídeo, gostaram do seu conteúdo, te acompanharam e comentaram nele pra fazer parte dessa discussão. É por isso que, se você for um criador de conteúdo, você tem que parar de ficar olhando pros seus números como se eles dissessem tudo. Obviamente que os números são legais e imagino que seja divertido você ver o seu canal crescendo e tendo mais visualização. Mas pra quem tá começando, eu acho que você tem que simplesmente dar o seu melhor e acompanhar o processo de parto. Curtir o processo daquilo que você tá criando e que você tá fazendo pra expressar o que quer que seja que você esteja querendo criar nos seus vídeos. É verdade que o YouTube não é conhecido por ser super transparente com criadores sobre como as coisas funcionam. Mas eu tenho certeza de que se você escolher aquilo que você é apaixonado por fazer e percebendo que existe um público pra aquele assunto que você vai falar, com certeza você vai crescer. Como diria o Felipe Neto, é humanamente impossível de você não dar certo se você continuar de forma persistente, sempre tentando melhorar, se aprimorar, dar o seu melhor. Até que uma hora você vai dar certo. Eu vejo diversas pessoas criando canais com o único objetivo de ganhar um dinheiro fácil. Mas o YouTube não é isso. O YouTube não é uma forma de ganhar um dinheiro fácil. O YouTube é uma plataforma e pra crescer em qualquer plataforma na internet, não importa qual seja, você tem que saber que você vai ter que botar muito esforço naquilo. Talvez muito mais do que em um emprego normal. Eu tô começando esse canal como um hobby, mas eu pretendo colocar a minha alma nele, deixar registrado todo o meu crescimento conforme eu for evoluindo. E opinar sobre coisas relevantes que eu acho que merecem ser opinadas, porque as pessoas precisam saber de algumas coisas que elas geralmente não sabem. Ou ao menos receber um ponto de vista um pouco diferente. Eu sei que é um pouco diferente dos canais de opinião que a gente encontra por aí. Onde a galera geralmente é mais nova, com entre 18 a 20 e poucos anos, enquanto eu tenho 25. Mas eu acho que é válido ter um ponto de vista um pouco diferente do que essa galera mais nova tem. Tá, tudo bem, eu não sou tão mais velho assim, mas com certeza um ponto de vista diferente eu vou ter. Então, se você tem a intenção de começar um canal no YouTube, vá em frente e comece. Não importa se você não tem a capacidade de fazer um vídeo tão bom quanto outra pessoa. Não importa se você não tem habilidade de edição. Em menos de uma semana eu tenho certeza que tem como você aprender o básico pra conseguir fazer. No começo, o YouTube não vai recomendar seus vídeos. Pode esquecer isso. Mas conforme você for fazendo mais e mais vídeos, e as pessoas forem te encontrando, e você começar a criar aquele público fiel que vai te acompanhar, só pra ver sobre aquele tema que você escolheu falar com tanta paixão e amor, que você não vai se cansar dele por pelo menos 10 anos, você vai começar a crescer. E as coisas vão começar a dar certo. Como eu já falei, isso é inevitável. E quanto mais vídeos você tiver, maiores vão ser as chances de você ser encontrado. Então, é verdade. O YouTube tem um problema com o algoritmo dele. No começo, se você for um completo desconhecido na internet, você não vai ser encontrado. Não vai ser encontrado. Esquece isso. Eu sei que eu não vou ser encontrado. Mas ao longo do tempo, no longo prazo, que é onde o jogo é jogado, eu sei que as pessoas vão me achar. E se eu continuar produzindo conteúdo, cada vez mais as pessoas vão me encontrar. E com certeza vão ter aquelas pessoas que vão se identificar comigo, e vão gostar do que eu tô fazendo. É por isso que, se você começar alguma coisa, não desista porque não tá dando certo. As chances maiores não são de que você tá fazendo algo ruim. É claro que é possível de que você esteja fazendo algo ruim, mas eu imagino que você tem a capacidade de perceber se o que você tá fazendo é ou não ruim. A questão aqui é que muitas pessoas não dão tempo ao tempo, e simplesmente param porque uma coisa não tá dando certo no começo. Mas se você continuar produzindo, tentando melhorar, você vai chegar num nível tão bom que vai ser praticamente impossível de alguém assistir o seu conteúdo, e se não for um assunto que a pessoa tem interesse, ela não se inscreva no seu canal e passe a te acompanhar, seja lá o que você estiver produzindo. O começo do canal é um problema, mas a vida é feita de problemas. Então, se a sua intenção é se tornar um youtuber, comece a ser um youtuber, haja como youtuber e não desista. De toda forma, obrigado por ter me assistido até aqui. E essa aqui foi só a minha opinião. Tamo junto e é só o começo.